Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tom aqui da Aquaponia Familiar, Aquahome. Aproveitei hoje que eu vim colocar os resíduos da cozinha aqui na nossa composteira, fazer um vídeo aí pra vocês, pra falar sobre o que a gente não deve colocar na composteira e sobre o que eu aqui não costumo colocar. E você pode pensar assim, ah, mas o canal é de Aquaponia e vamos falar de compostagem. A compostagem, na minha visão, ele é um módulo do sistema de Aquaponia. Eu não consigo visualizar a questão da Aquaponia sem integrar a compostagem junto. Então pra mim, composteira, ela funciona tanto como entrada como saída da Aquaponia. Como entrada por quê? A gente vai utilizar o chorume que ela produz, o humus de minhoca, pra complementação da adubação das plantas. E como saída, porque os resíduos vegetais a gente vai compostar aqui e os resíduos dos peixes também. Aí o excremento dos peixes, após um breve processo de compostagem fora da composteira. Mas isso aí a gente vai falar em vídeos posteriores. Eu dei uma separada aqui, basicamente, nos alimentos, nos restos, nos resíduos de alimentos que eu tenho hoje, pra falar um pouquinho pra vocês sobre o que a gente deve, o que não deve colocar e o que até pode colocar, mas eu aqui não coloco e por quê. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente não deve colocar na composteira, em hipótese alguma? Quando eu falo composteira, eu me refiro a essa composteira domiciliar. Eu tenho aqui uma composteira de 60 litros, cada caixa dessas duas digestoras, e uma coletora ali do chorume que deve ter em torno de 30, 35 litros. O que a gente não coloca, em hipótese alguma? Resíduos animais. Seja fezes de animais domésticos, pequenos animais mortos, carne, restos de carne, nada disso. Por quê? Não que as minhocas não compostem isso. O grande problema disso é o odor e a atração de pragas, baratas, varejeiras, ratos, esse tipo de coisa. Pelo mesmo motivo, a gente não coloca na composteira resto de alimentos processados, linguiça, por exemplo, presunto, queijo, esse tipo de alimentos, laticínios em geral, né? Alimentos preparados, restos de alimentos preparados, arroz, feijão, alimentos preparados, em razão principalmente da existência de gordura e de sal, a gente não coloca pra não prejudicar o nosso composto, e também pela questão da atração de pragas. Esses são os itens que a gente não deve colocar, em hipótese alguma, na composteira. O que que eu não costumo pôr? Embora eu já vi muitas pessoas colocando, e não vai acontecer nenhum problema com o sistema se não for colocado em excesso. Eu deixei aqui alguns itens pra gente exemplificar. Casca de frutas cítricas. Aqui eu tenho uma casca de polcã e laranja. É pra exemplificar. Cítricas em geral a gente não coloca, ou se for colocar, colocar pouquinho. Qual que é o problema? Acidifica muito o composto. E pode prejudicar as minhocas, inclusive em caso de excesso. Pelo mesmo motivo, eu não coloco na composteira borra de café. Já coloquei em outros momentos, mas pelos testes que eu venho fazendo, eu faço compostagem há sete anos e eu não tenho colocado. Mesmo motivo, isso aqui é erva. Erva mate de chimarrão. O pessoal do sul aí conhece. E restos de cebola e de alho. Esses quatro itens que estão exemplificados aqui, eu não coloco pela questão de acidificar muito o composto. Então, em excesso prejudicaria as minhocas. E principalmente, pela observação que eu fiz aqui, que as minhocas não consomem esses produtos. Se a gente colocar a borra de café dessa forma aqui, daqui 40 dias, quando a gente for tirar o humus, esse papel que compõe o coador, ele já vai ter desaparecido. Mas o pó, a borra de café, ela vai estar basicamente da forma que a gente deixou. Então, as minhocas sequer circulam por esse composto. Mesmo motivo da erva mate. Então, o que eu faço com esses quatro itens? Eu utilizo também aqui, a gente não desperdiça, eu utilizo, mas de uma outra forma que eu vou mostrar ainda nesse vídeo no final. Outro item que eu não coloco, já vi muita gente colocar, é a casca de ovo. Por que eu não coloco casca de ovo? Independente de você colocar ela assim inteira ou triturada, daqui 40 dias, 60 dias, quando for tirar o humus, ela vai continuar da forma que você colocou. E o cálcio que ela contém, que seria até interessante em um sistema de compostagem para dar uma equilibrada no pH, ele não vai ficar disponível no composto nesse período. Porque aqui o cálcio está na forma orgânica. E ele só vai ajudar na questão do equilíbrio do pH na forma inorgânica. E nesse período ele não vai se decompor a ponto de liberar o nutriente no composto. Então eu utilizo ele dessa forma aqui. Eu trago a casca aqui, em geral ela está um pouco úmida, eu deixo aqui em cima uns dois dias mais ou menos secando. Após secar eu trituro ela da mão assim mesmo, amasso para quebrar, e vou armazenando aqui nessas sacolinhas. Como que a gente vai utilizar isso vai ser matéria de um outro vídeo. Mas é dessa forma que eu trabalho a princípio aqui na composteira. Eu deixei aqui também caroços de manga. Mas isso aqui é para exemplificar matéria orgânica de origem vegetal duras. Pode ser, por exemplo, aqui no sul do país tem pinhão, aquela casca de pinhão que é uma casca lenhosa. Mais para o norte teria, por exemplo, casca de castanha. Esse tipo de material, ou qualquer outro, que seja duro, se você colocar na composteira, daqui 40, 60 dias ele vai continuar igual. As minhocas não vão se alimentar desse material, não vão processar. Então é por isso que eu não utilizo. Essas matérias mais duras eu utilizo para fazer isso aqui. Essa aqui é a matéria seca que a gente vai utilizar na compostagem, e eu mesmo fabrico aqui. Depois também a gente vai explicar como. Resumindo tudo o que eu não coloco, é por quê? Por qual motivo? Qual que é o princípio da composteira? A gente coloca a matéria orgânica ali, para as minhocas se alimentarem desse material e excretarem o humus, que é o produto que a gente vai retirar de lá. Se elas não comem esse tipo de material, no caso esses dois aqui, a casca de ovo, por ser duro e os demais por ser ácido ou por ela não gostar, por que eu colocaria ali? Então eu utilizo de outra forma. Agora, eu quero pôr, eu tenho um pouco que vem junto da minha cozinha, um resto de resíduo que eu quero colocar. Tem problema? Não. Desde que não seja em excesso. No caso dos cítricos ou desse material que acidifica muito o composto, cebola, borra de café e aqui no meu exemplo a erva mate. Tá ok? O que eu coloco, então, em geral, na composteira? Aqui, inclusive, eu já separei um pouquinho. Hoje, basicamente, o que veio era casca de melancia e de banana, basicamente. Aqui tem um restinho de casca de manga também. Então seria cascas ou restos de legumes e frutas da cozinha. Só isso. Só coloco matéria de origem vegetal, com as exceções que eu disse. Eu costumo colocar aqui em torno de 60% de matéria orgânica verde ou molhada, que são os resíduos da cozinha, e em torno de 40% da matéria seca. Mas isso aí não é uma regra. Não existe regra. É uma média que eu tenho utilizado. Hoje, por exemplo, que tem casca de melancia, que é um material com muito líquido, muita água, um pouquinho mais. Mais próximo de 40% da matéria seca. Quando o material da cozinha, o resíduo, é um pouco mais seco, é até 30% de matéria seca. Em torno disso aí. Mas é o que eu costumo utilizar, não é uma regra. Aqui eu coloco uma camada de em torno de 4 cm da matéria molhada, e depois venho e cubro com em torno de 2 cm da camada seca. A matéria ácida, que eu não utilizo na composteira, não é essa aqui a forma que normalmente eu faço. Isso aqui é um sistema improvisado. A gente está aqui na entrada da estufa. Eu estou preparando essa região toda aqui para plantar. A ideia é fazer um canteiro aí, talvez plantar taioba ou algo do tipo. Então eu estou fazendo uma compostagem a céu aberto aqui. Mesmo sistema de lá, só que aqui eu jogo as matérias que eu não coloco lá, as matérias mais ácidas. Borra de café, casca de laranja, ali dá para ver que tem restos de cebola. E aí cubro também com a matéria seca, da mesma forma que lá. Só que aqui eu não coloquei minhocas californianas. Aqui as minhocas que chegam são as minhocas nativas aí que estão no solo. Esse tipo de material, normalmente eu costumo processar eles numa bombona, num balde, em algo assim também, na parte externa. Para que as minhocas nativas achem esse material e façam a decomposição. Aí depois desse material preparado a gente reutiliza em canteiros também, ou já faz o processamento deles no próprio canteiro, como é o caso aqui. E aí 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 E aí